Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Petralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera, estamos eu e o personagem e hoje estamos aqui pra trazer pra vocês algumas dicas. Sim, algumas dicas que eu pesquisei na internet. Logicamente que isso daqui vem de um canal gringo, depois eu vou tentar achar o vídeo de novo e deixar na descrição pra vocês estarem acompanhando como que funciona esse sistema aqui, desta base solo. Como assim metano? Uma base solo que você estiver no oficial e de repente você quer fazer uma base pequena, uma base tranquila, uma base onde você não vai ter dor de cabeça. Essa seria a base ideal pra você estar fazendo, tá? Então os recursos já estão no meu inventário, vou tentar fazer o mais rápido possível aqui pra vocês verem, tá? E, mano, é o seguinte, não se esqueça de deixar aquele likezinho, ajudar a gente na divulgação porque o bagulho vai ser louco, o processo vai ser lento e a gente precisa de pelo menos aí, pelo menos uns 150 likes nesse vídeo aí, cara. Dá pra gente estar tendo uma ajuda 100% aproveitável do vídeo, cara. Então vamos lá. Eu vou tentar fazer aqui, ó, colocar aqui, ó, a cama aqui mais ou menos nessa posição. É nessa posição ou não? É nessa posição, cara. Nessa posição aqui, ó. Você coloca mais ou menos aqui a cama. Beleza, a cama já está na posição correta. Agora vamos para os pilão, os pilão, os pilão. Não, cara, deixa eu colocar a cama na outra posição aqui. Estamos na posição errada. Tem essa também, né, mano? Metralha também tem essa ali que acaba errando ali a posição da cama e tal. Essas coisas aqui, o bagulho vai ficar meio complicado, mas não dá nada não. A ordem do fator não altera os produtos, cara. É isso aí. Ah, tio. Deixa eu colocar mais ou menos aqui. Pronto. Já mais ou menos coloquei onde eu quero. Agora eu vou colocar os dois pilão aonde eu preciso, que é um pilão aqui. Outro pilão aqui. Vocês querem ouvir minha voz ou querem que eu pare de falar, cara? E querem que eu coloque aí pra vocês estarem ouvindo de boa? Mas vamos lá, galera. Vou tentar ir mais rápido possível aqui. Pronto. Vocês fizeram isso daqui. Fecha tudo. Aí vamos colocar uma forge aqui. Porque a forge vai ser o essencial pra gente estar utilizando, tá? Isso daqui, ó. Tem até, ó. Ó. Tá obstruindo. Quer dizer, isso daí aconteceria no oficial. Então vocês vão no limite possível ali. Pronto. Colocou. É esse é o limite, tá? Depois vocês vão pegar aqui aqueles baldrame de pedra. Colocar uma aqui só pra dar uma segurada, pra você ter uma noção. Apesar que ela não vai influenciar em nada. Tenta subir aqui, tá? Eu sou meio leigo pra subir nesses negócios aqui, cara. Eu sou uma beleza pra subir. Vamos, cara. Só que como eu tô no modo criativo, ele já dá aquela voada, né, mano? Mas vamos lá. Pronto. Aí. Boa. Ó. Coloca mais ou menos reto. Vem pra orbital camo pra vocês terem uma noção do que vocês vão fazer. Coloca um pouco mais próximo, né? E vamos... Ai, cara. Ah, não faz isso não, cara. Eu vou fazer o seguinte, galera. Só pra ficar mais fácil pra mim. Só pra ficar mais fácil pra mim e pra vocês também. Vamos fazer um esqueminha pra ficar bacana, tá? Pra depois a gente não sofrer tanto. Vocês vão colocar um teto aqui, ó. Tá? Vamos colocar uma escada aqui. Deixa a escada. É essa aí que é a escada. Deixa eu colocar em primeira pessoa que agora... Pronto. Colocamos a escada aqui. Isso daí é só pra gente subir aqui. Depois isso aqui vai ser demolido, tá? Isso aqui é só pra gente ter uma visão aqui. Vou colocar... Olha a orbital camo onde é que foi, cara. Deixa eu colocar mais ou menos a posição que eu preciso aqui. Bom, agora você vai colocar a smith. Isso. Agora é o que a gente precisa saber aqui, ó. Tá ligado? Então agora você vai vir aqui e colocar a orbital camo. Tá? E vamos lá. Vamos tentar fazer esse esqueminha aqui, ó. Mesmo assim vai cair, cara. Não tem jeito. Mas pelo menos a gente tem um... Um sisteminha pra tá subindo aqui, ó. Opa, aí sim, ó. Peguei perfeito. Então você vem aqui, ó. Coloca mais ou menos... Eita! Não, era ali, cara. Que eu tinha que ficar, tá ligado? Mais ou menos aqui, ó. Eu vou usar o bagulho aqui pra voar, mano. Que tá ligado, né, mano? Ó, vai deixar mais ou menos esse espaço aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vocês precisam de um espaço ali pra tá colocando a parede aqui de boa, cara. Ó, tá vendo? Pra parede não barrar, ó. A parede não ter dor de cabeça. Depois que fez isso daí, sai da orbital cam. Por quê? Porque na hora que você colocar isso daqui, você vai poder entrar aqui de boa. Tá vendo, ó? Entrar tranquilamente sem ser barrado pela Smith. Então, quer dizer, eu consegui colocar ali. Agora isso aqui você pode tá demolindo. Ok? Demoliu. Vamos aqui, coloca a porta. Vamos colocar aqui agora. Ó, você pode ver, ó. Que eu fechei de boa, tranquilamente. Não tem dor de cabeça. Coloca mais uma... Eita! Deixa eu fechar a porta, que senão não vai dar certo. Coloca mais uma fundação aqui. Abre a porta. Coloca alçapão. Coloca aqui também. Por quê? Porque a gente vai fazer aquele esqueminha. Opa! Cara, não é assim não. Vem aqui e fecha. E aqui, ó. Pra gente ter acesso ao inventário aqui. Mas não da forma que tá aqui, né, mano? Aqui a gente vai ter acesso ao inventário. Boa! Agora, vamos aqui fora. Conseguimos fazer aqui. Agora vamos colocar aqui. Uma aqui com batente. Outra aqui com batente. E uma porta... E uma parede aqui. Depois que colocou essa parede. Aí agora a gente vai pra parte das portas ali, ó. Coloca uma porta ali no fundo. Outra porta aqui. Abre essa porta. Pera aí, cara. Vamos abrir pra fora essa porta. Boa! Abrimos pra fora. Agora vamos colocar mais uma cama aqui, cara. Essa cama aqui é mais pra gente ter mais dois respawns, entendeu? Você pode tá fazendo de metal? Pode. Tá fazendo de metal. Tranquilamente que não vai te atrapalhar em nada, tá? Depois colocou a cama ali. Vamos colocar mais uma... Uma... Como é que fala? Uma forge. Só que essa forge eu recomendo você também utilizar a orbital cano, tá? E deixar ela certinha aqui. Dar um zoom aqui, ó. E colocar aqui, ó. Bem no meio. No limite aqui, ó. Tá vendo, ó. Vai ter um... Aí, ó. Ficou verde. Deu limite. Sai da orbital cano. Pra quê? Pra você passar aqui atrás. E poder passar aqui atrás também. Entendeu? Porque dependendo da situação, do jeito que você colocar, você não consegue ter acesso aqui. Depois que você fez isso aqui, coloca uns pilãozinhos aí pra te ajudar também. Vou comentar, mas isso aí é uma base meia pequena, né, cara? Então, foi o que eu disse. É uma base para você entrar no servidor e ser feliz, tá? Vou colocar aqui. Olha só, o pilãozinho não quis ficar, cara. Boa. Agora, vocês que vão definir a saída da base, né? A base pode ser tanto a saída aqui ou aqui. Mas eu vou fazer a saída da base do outro lado. Então, aqui vocês vão colocar mais duas fundações. Vou colocar mais paredes aqui, paredes aqui, paredes aqui e paredes aqui. Pô, metralha. Caraca, velho. E aí? Tá vendo ali, ó? Ó, vocês vão colocar uma parede ali. Pera aí, cara. Vou colocar uma parede ali. Outra. Eita, lasqueira. Às vezes dá esse bugzinho. Esse bugzinho da nubice, cara. Bugzinho da nubice. Hashtag bugzinho da nubice, cara. Isso aí é normal, mano. Aqui, metralha. Aqui, ó. Pronto. Beleza. Fechei aqui, fechei aqui. Só falta fechar lá do outro lado. Vamos sair lá para fora para a gente fechar, para ficar mais fácil? Eu acho que é bem mais fácil a gente estar fechando aqui. Fechando aqui, fechando aqui. Pronto. Ficou dessa forma. Vamos lá dentro de novo. Pode fechar a base. E agora, metralha, o que tu vai fazer aí? Eu vou colocar um teto aqui para a gente no tedor de cabeça. Vamos colocar um teto aqui, ó. Cadê o teto? Colocamos o teto. Ó, pode ver. Ó, ficou bem bacaninha. Fechou. Fechou. Agora nós vamos para a parte mais complicada do... Do coisa. Vocês têm que tentar alinhar. Deixar essa Fabricator bem retinha. Colocar Orbital Can. Bom, jovens. Depois de muito tempo tentando aqui, eu vi uma posição correta para estar fazendo isso daqui, tá? Não é uma posição tão difícil. Vou esperar estar demolindo isso daqui, tá? Depois que demolir tudo, eu vou mostrar para vocês. É o seguinte. Deixa eu fechar primeiro o alçapão. Está vendo o alçapão aqui? Eu estou no modo voador, mas vocês... Ó, vou usar o modo normal aqui para vocês entenderem, tá? No caso, eu vou estar usando o Fabricator aqui. Vou colocar o Orbital Can normal. Deixa eu ver aqui. Eu vou usar o Orbital Can não tão longe. Eu preciso, ó. Está vendo o pezinho ali, ó? O pezinho do Fabricator, ó. Está vendo? Ele está junto com a escotilha. Ela é certinha. Está vendo? Pronto. Vou colocar ali, ó. O pezinho junto com a escotilha. Pronto. Não sei se vocês viram aqui. Eu vou tentar mostrar para vocês agora no modo voador, ó. Está vendo o pezinho, ó? Ele está rente com a abertura da escotilha aqui, ó. Está rentinho, certinho, ó. Então, essa é a posição correta para vocês abrirem o inventário do Bometar. Sério? Sério. Vamos lá. Aí você vem agachado, sobe em cima da Smith. E aqui já temos como acessar o inventário do Fabricator, tá? Ah, Bometar, mas... Pô, bacana, cara. E agora? E agora, cara? E agora é o seguinte, agora. Nós vamos baixar aqui. E aqui vai ser o local para pôr a águia, né? A águia, o bicho que você tem voador. Só que primeiramente vocês vão ter que colocar um gerador, cara. E para não sair fora, né? Aquele mesmo esqueminha de sempre, né? Coloca aqui, ó. Para ninguém vir da burduada no seu gerador, né? Pronto. A Fabricator já está funcionando, tá? Aí agora vai a parte mais... Que é colocar esse negócio aqui. Nossa, muito difícil, né, galera? Pronto. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Agora eu vou colocar o sapão. Caraca, não me peguei o sapão. Peguei coisa errada aqui, né, metralho? Acho que eu peguei o elevador. Vamos ver. Não falei? Ó, ó. Elevador grande de madeira, cara. Eu sou pica pra caramba, cara. Nem prestei atenção no que eu tinha pegado aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cadê? 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 Vamos achar aqui no modo... Cadê? Cadê? Escotilha. Ah, o portão aqui da escotilha, cara. Vamos ver aqui. Escotilha. Não é aqui que é escotilha, cara? Aí, ó. Beleza. Pronto, ó. Já estamos. Já temos a nossa escotilha aqui, galera. Olha o jeito que tá isso daqui. Pô, bacana, metralha. Agora, nós vamos pegar... E vamos ver aqui como é que tá a situação. Tá tudo ligadinho aí. Opa. Vou colocar aqui uma... Uma escada. Boa. Pra gente tá subindo aqui... Tá terminando de fazer o esqueminha aqui, cara. Deixa eu desligar esse negócio aqui. Só pra parar o barulho. Tem armas aqui. Torreta. Torreta. Boa. Tem as torretas aqui. No caso, vou colocar essa daqui normal. Boa. Vamos ver quantas deu. Deu quatro. Deixa eu colocar mais. No caso, seria bom... Como é uma base sozinha, seria bom vocês colocassem essas aqui, ó, galera. Essas torretas pesadas aqui, ó. Obrigado? Vocês vêm aqui e colocassem aqui. Como que seria isso daqui? Vocês vêm aqui e colocassem aqui, ó. Daquela forminha básica aqui, ó. Já vamos ligar aqui. Vamos ligar outra aqui. E aí? Boa. Vamos ligar a outra aqui. Boa. Aqui já tá tudo certinho. Já tá tudo no esquema. Isso daí é o que eu recomendo, tá? Colocar quatro. E depois vim aqui e colocar assim, ó. Vou explicar pra vocês, cara. Colocar uma aqui, ó. Virada assim, ó. Colocar outra aqui. Bem próximo da base. Tá ligado? Colocar mais outra aqui. Tá ligado? E colocar mais outra aqui, ó, cara. Pronto. Basicamente, isso daqui, ó. Vai proteger bem a base, né? Não digo de 100%, 400%, mas vai proteger. Metália, os armários, como é que faz? Não tem armário, metália. Mano, isso daí é uma base pra você jogar sozinho. Os armários, no caso, você já faria com a... Como é que eu posso dizer? Com a nossa amiga ali, com as nossas amigas, né? No caso, a... A Smite. O que você tem lá dentro, cara? Você tem lá dentro. Lá você consegue se virando sozinho, sem precisar ter dor de cabeça. Deixa eu colocar aqui nesse lugar aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí